Uma vez, duas vezes, Piquet, vem Messi, Mufon tá fora do gol, Neymar, pode pintar o gol, Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou o Pedro, jogou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar, gol! Poupe que o Neymar de Moitano, mais brabo que o Taos e Tantos, craque dentro e fora do copo, a novinha tá agora Poupe que o Neymar de Moitano, mais brabo que o Taos e Tantos, craque dentro e fora do copo, a novinha tá agora Poupe que o Neymar de Moitano, mais brabo que o Taos e Tantos, craque dentro e fora do copo, a novinha tá agora O que que nem mate o depão Aguto, aguto ne 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 A lê, lê... elk, o alê Fale, Fale.